Anselmo Ramon na ponta direita dominou, passou pelo Rémer, caminhou pra cima da marcação, passou Anselmo Ramon, cruzou na segunda trave, Roger Caixa! 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 Do Cruzeiro! Roger! Depois de uma jogada sensacional, o Anselmo Ramon na ponta direita, iludiu o Gerger duas vezes, chegou quase na linha de fundo, cruzou pra trás da segunda trave, chegava Roger, que guardou no fundo do barbante. Atenção na ponta esquerda, Roger, da Caixa! 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 Leandro Guerreiro! Caixa! 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 Caixão! Incluzou de..." Proceda de novo! 欣ão! No fundo do barbante, o Arthur falou agora há pouco, o Roger está sendo o homem do clássico, ele colocou a bola na grande área do galo, no fim do mar. Meio da pequena área, Leandro Guerreiro no alto, subiu sozinho, ninguém pra incomodar, foi lá e guardou no canto direito, Leandro Guerreiro. Guaritopoli chegou a bola dominada com 33 minutos, ele tentaria de fundo, consegue cruzar, rasteirinho pra cima, Ramon dominou, virou-se, bateu, caça. Caça! 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 Anselmo Ramon, do Cruzeiro, Anselmo Ramon, fica reclamando de uma falta ao time do Galo, mas de novo parou, Anselmo Ramon, ele dominou, fez o giro, levou pra perna esquerda, a bola me parece que ainda passou por André, as pernas do goleiro René Ribeiro, é o terceiro do Cruzeiro, Anselmo Ramon pro fundo do barbante, é o terceiro do Cruzeiro, espantando pra longe, ameaça, três para o Cruzeiro, cedo pro modelo, Arthur Moraes. Tem cruzamento de bola aí, levando pra perna direita pra arriscar o chute, no meio da rua, bola batida, o desvio, caça! 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 Gol do Cruzeiro! Fabrício! De longe! Mas de muito longe ele arriscou, ela não foi nem com tanta violência, tocou no chão, e acabou enganando o goleiro René Ribeiro no canto esquerdo, no fundo do barbante, aos 45 da etapa inicial de partida, um chute, fraquinho, o galo de novo parado, vendo ela chegar no fundo do barbante, no canto esquerdo, o René não pegou, vibrativou, a China Zuba entrou no Brasil. Vai, Menatrap, outra fita, Menatrap, Pericu, cruzou, fechou, o gol, atenção, Ed, de cabeça, atenção, chega a saga, né, filha, vai entrando na percada, gole, 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 gole! Gole! Do zero! Homem, pega o Paulista em cabeça! Uma jogada excepcional do Roger pela ponta direita Foi batendo a todo mundo E cruzando de perna direita pelo alto Salto, Wellington Paulista Bonatocono, jogador do Atlético Mas agora, segundo o Banderinha Já tinha penetrado o balacol É o quinto gol do 2-0 Mão cheia com o Atlético Wellington Paulista 5 para a equipe Celeste 0 para a equipe Lungo Atlético E o Roberto Abras Desequilibrando do Clássico Roger, que jogada fantástica Pelo lado esquerdo do Atlético Com a sua perna esquerda Levando um, levando outro, mais um Domina o Fipe na ponta A Léo recebe Léo Chutou o Castelo para o gol do Carlos Atenção para a faixa, gol, 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 gol Gol Atlético Ever Tava na grande área no cruzamento do Léo Mandou de primeiro no canto esquerdo Diminuindo o marcador Quando eram decorridos 15 minutos, 15 minutos Etapa complementar Agora 5 para o Cruzeiro 1 para o Atlético A Tumana De zagueiro para zagueiro Como se fosse atacante O Leonardo Silva Elemento surpresa na área Apesar do ataque fechar com o Magro Alves Com o Andréu Bebezão Mas estava lá réveia 5 Botando para o fundo do marquante O Cruzeiro ataca pela ponta esquerda É perigo Roigoso Vamos lá pra cá Dá um chute do gol Verceiro Atenção para a faixa Gol, 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 gol Meia dúzia para o Cruzeiro, um para o Atlético e termina o jogo. Uma goleada histórica do Cruzeiro, seu Atlético. Meia dúzia para o Cruzeiro, um para o Atlético e o Cruzeiro. Está aí, feliz porque não desce para a segunda divisão e sobra o seu grande rival. Meia dúzia para o Cruzeiro, um para o Atlético.